Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando apenas uma marca de maquiagem. E eu sei que já existem vários vídeos assim aqui no YouTube, mas eu quis trazer a minha versão porque cada pele é uma pele, né? Cada pessoa tem um gosto de maquiagem também, cada pessoa gosta de um acabamento de um jeito. Então eu quis trazer aqui a minha opinião pra vocês. E eu não sei se isso vai virar um quadro aqui no canal, se vocês gostarem eu posso trazer outras marcas, né? E hoje a gente vai usar os produtos da Louis Ansi, que é uma marca de produtos baratinhos, né? Que tá super conhecida aí no mercado. Eu acho legal a gente começar com esses produtos mais acessíveis porque é bom, né? Produto baratinho, quem não gosta? E aí eu vou vendo também o que que tá dando mais certo aqui na minha pele pra poder indicar pra vocês. Então se você já gostou dessa ideia, clica muito aqui em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar os próximos vídeos e me conta de verdade aqui nos comentários o que que vocês acham dessa ideia pra que eu possa trazer mais. E mesmo que você não tenha esses produtos ou não vá adquirir eles, fica aqui porque eu quero ensinar uma maquiagem fácil e linda pra você aí que é iniciante em maquiagem, tá bom? E se me enrola e vamos lá! Primeira coisa, deixa eu prender aqui meu cabelo. Pronto, eu sei que às vezes não dá pra me levar a sério com essas orelhinhas, mas é que eu acho elas muito confortáveis e me ajudam muito a fazer as maquiagens, mas enfim, foco. Ah, gente, tem alguns produtos aqui que eu já usei, outros eu ainda não tenho uma opinião muito formada, então tá aquela coisa assim, vamos ver o que é que vai dar. Vou começar com o primer, tipo assim, não tem muita coisa escrita, tipo não diz se ele vai hidratar, não diz se ele vai disfarçar os poros, não tem muita coisa aqui sobre ele não. Ele não é aqueles tipos de primers muito siliconados, que são mais durinhos. Ele tem uma textura mais hidratante, tipo creminho mesmo misturado com gel. E eu gosto do cheiro dele, tem um leve cheirinho de coco, eu acho. Ou não, talvez eu esteja... não, acho que tem um cheirinho de coco. Ok, próximo passo é a base. Tenho essas duas aqui, dessa coleção Mulheres Incríveis, super cobertura. Essa é a única base que eu tenho deles, eu acho que eles têm outras bases. Essa daqui é a cor 4, que é a que eu vou usar. Eu já usei ela uma vez, não lembro nada de como foi a textura dela, de como ficou o resultado. Eu só lembro que ela ficou um pouco escura na minha pele. Acho que claramente já dá pra perceber, no vídeo eu não sei, mas já dá pra perceber que ela vai ficar um pouco escura. Ai, gente, tinha uma coisa que eu queria testar. Eu tenho essa paleta aqui, ó, deles, de corretivos. E aí tem esses corretivos coloridos. E esse primeiro aqui é um corretivo laranja, meio marrom, pra suavizar olheiras. E eu nunca usei esse tipo de produto. E como eu não apliquei muita base aqui nas olheiras ainda, eu vou vir usando esse corretivo. Sério, eu não tenho nem noção de como isso vai ficar na minha pele, porque eu nunca usei esse tipo de coisa. Eu acho que a ideia desse corretivo é você passar antes da base, pra ele criar uma camada ali. E depois a base vir cobrindo e suavizando as suas olheiras. Eu acho que a ideia é essa, ó. Ok, tá bom, vamos ver se isso vai dar certo. Eu vou espalhar a base com uma esponjinha. Essa esponjinha não é da Louis Ansi, mas eu não sei se eles têm esponjinha. Se tiverem, eu não tenho elas aqui. Tão vendo como essa base fica laranja pra mim? Vai dar aquele efeito bronzeado, sabe? Mas na hora do pó, do corretivo, a gente ajusta. Já sinto que ela é uma base difícil de espalhar, que ela é bem consistente. A pele do meu rosto é muito mais clara do que a pele do restante do meu corpo, sabe? Se vocês olharem aqui com os meus braços, o tom até que dá certo. Mas aqui, ó, olhando a cor do meu rosto mesmo, ficou escuro. Então por isso, às vezes, é difícil eu achar aquele tom que dá certo, assim, de base pra mim. Porque vai muito do ponto de vista. Se você olhar aqui, talvez esteja claro ou escuro, né? E também tem essa peculiaridade. Eu acho que quase todo mundo, né? Tem a pele do rosto mais clara do que a do corpo. Me conta aqui nos comentários se você é assim ou não. Pronto. É isso, gente. Eu fiquei com esse efeito mais bronzeada. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho essa paleta de corretivo e esse outro corretivo líquido aqui. Só que essa cor, gente, ela fica escura pra mim. Não ilumina, não corrige praticamente nada. É a cor 04. É a mesma cor da base. Então eu vou vir aqui com essa paletinha. Vou pegar esse segundo tom aqui. O primeiro é um branco. O segundo é um amarelinho. Então eu vou vir nesse segundo. E ele é bem pastoso, assim, uma textura mais firme. Poxa, parece que não vem nada no pincel. Vou com os dedos mesmo, gente. E vou aplicar aqui na olheira. Gente, ele é quase branco, viu? Sério, gente. Pra mim, ele é branco. Eu acho que se já tem o branco aqui, o tom do amarelo poderia ser um pouquinho mais escuro. Porque ele tá praticamente branco, entendeu? Então, assim, se você tá procurando uma paleta que tenha o corretivo amarelo, eu acho que essa daqui não é tão ideal. Porque realmente, pra mim, o efeito dele é branco. Não deve ter muita diferença pra esse. Mas vamos ver, né, a qualidade do corretivo. Agora eu vou pegar aquele corretivo e vou aplicar por cima desse. Ah, eu acho que ele acabou, viu? Minha irmã tava usando ele bastante. Realmente, ele acabou, viu, gente? Notícia, você gastou todo esse corretivo. Gente, ó, então é um sinal de que ela gostou. Eu vi que ela super falou que gostou e tal, a primeira vez que ela usou. E ela continuou usando e acabou com o produto. Ou seja, Letícia Luger aprovou esse corretivo. Eu vou pegar a base e passar aqui por cima um pouquinho. Porque eu achei que a base já tem uma cobertura e uma consistência muito boa. Então, talvez aqui, mesclando com esse corretivo, fique legal. Ó, deu um efeito bom. Tipo, deu uma iluminada, corrigiu a olheira. E eu achei que a mistura da base com o corretivo tá super ok, gente. Porque tem produto que, às vezes, quando você mistura base com o corretivo e faz essas camadas, igual a gente tá fazendo aqui, vira uma gororoba toda. Mas aqui tá dando certo, ó. Gente, eu tô gostando muito da pele, assim. Essa base, eu sinto que ela deixa a pele com um vício bonito ao misturar com esse corretivo, sabe? Eu tô gostando. Não sei como vai ser a durabilidade dela durante o dia, né? Não sei nem se ela é a prova d'água. Agora eu vou selar toda a pele que eu fiz com o pó. Que é esse aqui. Pó compacto, luxe. Irmã também tá usando muito esse pó. Mas eu tô com medo dele ficar um pouco escuro. Ou não sei se é esse o meu tom. Mas vamos lá. Hum, ele é bem o meu tom, gente. Tem muito tempo que eu não uso pó, assim, compacto com cor. Eu tô usando muito pó solto e translúcido. Ou mais amarelinho, né? Que é esses pós aí soltos. HDs da vida. Pó banana. Eu tô usando muito esse tipo de pó. Agora eu vou vir com essa paleta aqui. Que vem vários tons, ó. De pó, contorno, iluminador, bronzer. E aí, eu vou pegar esse primeiro tom aqui. Que é mais clarinho. Vou fazer aquela camada de pó aqui. Que vocês sabem que eu amo. E vou depositar aqui com uma esponjinha. Esse pó não é solto e nem translúcido, gente. Ele é pó mesmo. Então, depois eu vou ter que varrer bastante. Pra não ficar muito branco, né? Igual tá aqui agora. Que linda! Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. E a Luizã, você tem esse kit de sobrancelhas. Sério, é um estojo gigante. Com sombras pra sobrancelhas. Tipo um corretivo aqui. Que é pra ajudar a fixar mais a sombra. Tem vários tons. Tem esse daqui que é uma sombra iluminadora. Tem esses moldes aqui pra você fazer a sua sobrancelha. Tem esse lápis. E o que que acontece? Eu já usei essas sombras aqui pra corrigir. Eu gosto. Não são as minhas preferidas. Porque eu sinto que elas despedaçam um pouco. Assim, a hora que eu tô passando, eu não sei explicar. Mas eu uso, sabe? Tipo, dá pra usar. Eu nunca usei o gelzinho. Ou já. E tem o lápis. Eu nunca usei o lápis. Então, acho que talvez nesse vídeo eu deveria usar o lápis, né? Então, eu vou começar a corrigir aqui com ele. Se eu ver que não vai dar certo, eu troco, tá? Eu acho que vai dar certo. É um marrom escuro. Não tem muito segredo. E, gente, ele tem um efeito legal. Eu não sei se vai dar pra perceber no vídeo. Mas ele não fica aquela massa, assim. Igual alguns lápis ficam. Ele tem um efeito, assim. Que dá um acabamento natural. Não sei explicar. Tipo, sabe o giz de cera? Quando você passa, assim, numa folha. E ele não fica contínuo, igual o lápis. Mas ele fica com uns espaçadinhos, assim. Eu sinto que esse lápis é tipo o giz de cera. E aí, pra sobrancelha é legal. Porque ele deixa esses espaçadinhos. E aí, dá um efeito mais natural. Sério, eu acho que no vídeo não dá pra perceber. Mas reparem que a sobrancelha fica bonita, tá vendo? Porque tem uns lápis pra sobrancelha que parece lápis de olho. É aquele negócio, assim, uma massa muito pigmentada. Mas, assim, eu tô indo com a mão leve, gente. Quando vocês forem passar lápis de sobrancelha, não vai, tipo, tá, tá, sabe? Com muita força. Vai com a mãozinha, assim, bem leve. Pronto, sobrancelhas corrigidas. E temos aqui essa máscara de cílios incolor. Que eu acho que também serve pra sobrancelha. Pra pentear os cabelinhos. E eu gosto. Então, vamos começar esse olho? Vamos começar essa make aqui, de verdade? Agora sim, vamos lá. De sombras, eu tenho, acho que só essa paleta aqui. É a paleta Mulheres Incríveis, da mesma linha da base. Essa paleta, gente, ela é bem neutra, ó. Só tem cores neutras. Então, nossa make vai ser neutra. Começar com esse tom aqui, de marronzinho. Pra marcar o côncavo. Uh, a sombra voa, assim, sabe? Gostei, marronzinho básico. Todos os tons de marrom aqui são mais neutros mesmo. Não tem aquele tom mais quente, mais puxado pra um laranja. Assim que eu gosto. Não tem aqui. É mais, bem neutro mesmo. Inclusive, eu não vejo muita diferença de uma sombra pra outra, sabe? Tipo, essa daqui, pra essa, eu não vejo muita diferença. Então, assim, essa é pra uma pessoa que gosta de tons neutros, mas bem neutros mesmo, assim. Bem específicos. Vou pegar essa cor aqui, ó. Que é um, tipo um douradinho. Vou pegar com os dedos mesmo. Vou aplicar na minha pálpebra móvel. Hum, que cor. Nossa, gente. A cor é linda e eu achei super pigmentada. Me surpreendeu, viu? Tem uma textura, assim, boa de aplicar. Curti, gente, essa sombra. É um dourado mais cobre. Porque tem um dourado mais dourado aqui do lado. Mas eu gosto desse tom mais cobre. Gente, eu sinto que aplicar a sombra com o dedo, às vezes, deixa ela mais pigmentada. Agora eu vou pegar esse pincel pequenininho e vou nessa primeira sombra aqui. Vou misturar com essa segunda, que é um pérola meio laranjinha, meio amarelo, sei lá. Vou aplicar aqui no cantinho do olho. Hum, eu gostei. Achei que deu um efeito bonito. Deixa eu varrer um pouco dessa sombra aqui. E agora eu vou fazer um delineado de gatinho. Vou usar essa caneta delineadora. Caneta delineadora Precision Aqua. Será que ela é a prova d'água? Vou fazer o meu delineado de gatinho aqui, como de costume. Muita calma nessa hora, muita concentração. Eu vou fazer um traço desse delineador aqui na minha mão. Depois eu posso molhar pra ver se vai sair. Eu não vou arriscar molhar a minha cara, né? Poderia. Na hora que eu for demaquilar, eu também posso reparar. Mas é que eu quero ver aqui pro vídeo mesmo. Sobre o delineador que eu falei com vocês que ia molhar, pra gente ver o que vai dar, se ele resiste à água. Vamos lá. Aqui. Gente, eu tô chocada. Eu molhei, né? Vocês tão vendo minha mão tão molhada. Não sai! Gente! Aqui, ele ficou um pouco mais claro de fazer isso aqui, mas... Gente, ele é muito resistente. Ele não mancha, tá vendo? Eu achei que ele escorreu aqui. Tô chocada. Prontinho. Delineados feitos. Não vou mexer muito aqui, não. Porque se não, daqui a pouco já vira um panda. Então é melhor deixar desse jeito. Ele não ficou muito fino. Ficou um delineado um pouco mais grossinho. E assim, gente. Eu gostei muito do delineador. Achei a cor dele, assim, bem pigmentado. Sabe? Achei que ficou bem pretinho. Ele tem um efeito mais mate mesmo. Não é aqueles que ficam brilhosos. Então aí vai do seu gosto também. E ele não é um dos mais finos que eu já usei, assim. Ele tem a ponta fina. É um traço, assim, bom de fazer. Pro tipo de delineado que eu faço, ficou tranquilo. Máscara de cílios. Vou usar essa também dessa linha Mulheres Incríveis. Ultra curvado. Vamos lá. O aplicador da máscara é assim, ó. Não vou aplicar cílios postiços, viu, gente? Vou só aplicar a máscara mesmo. Pra gente ver melhor o efeito da máscara. Porque o cílio, gente. Cílios é aquele negócio. Se o cílio for muito bonito, ele deixa a maquiagem inteira bonita. Então, né? Acho que é melhor a gente só aplicar a máscara pra gente ver direitinho o resultado de tudo. Gente, assim, de primeira, ela não tem aquele resultado muito uou. Não sei se dá pra perceber no vídeo. O efeito não foi, tipo, uou. E os meus cílios são até grandes, assim. Tanto que quando eu uso uma máscara bem pá, eles ficam bem, assim, uou. Na verdade, o que ela promete é ultra curvado. Vou reparar se ele realmente tá ultra curvado. Mas os meus cílios já são mais curvadinhos, sabe? Tem gente que tem os cílios, assim, bem pra frente ou mais caidinhos mesmo. Daí, né, não sei. Talvez essa máscara curve eles mais. Aqui, gente, esse foi o resultado. Só deu uma curvadinha nos cílios. Deixou eles mais pretinhos, né? Porque aplicou máscara. Mas, assim, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como deixar os seus cílios muito grandes usando só máscara de cílios. Sem usar cílios postiços. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês verem como os meus cílios ficam alongados dependendo da máscara que eu uso. Então, assim, essa máscara aqui não é a minha preferida, né, da vida. Talvez seja aquela máscara que eu vou usar no dia a dia, mas não é aquela que eu vou usar quando eu não quero usar cílios postiços, entendeu? Agora eu vou varrer isso aqui. Gente, eu acho que eu não fiz uma boa escolha ao usar um pó muito claro. Ele grudou aqui na minha pele. Vou voltar com o pó que eu apliquei no meu rosto inteiro. Mais aqui assim, pra ver se dá uma uniformizada. Vou voltar aqui com essa paleta e vou pegar esse marrom. Foi aquele que eu usei. E vou aplicar aqui abaixo. Vou pegar um tom um pouco mais escuro. Aí, agora ele realçou mais. Vou pegar o blush e vou fazer uma mistura aqui, ó. Máscara de cílios aqui embaixo. Agora vamos pra parte que eu amo, que é o contorno do rosto. Vou pegar aquela paleta de contorno e vou usar esse tom aqui, ó. O blush, vou usar essa paletinha aqui. Pego um pouquinho e vou. Bem de leve. Mas ele tem uma cor bonita. Eu gosto de blush que tem um brilhinho. Agora, iluminador. Gente, a Louis Ancy tem essa paleta aqui, ó. Maravilhosa. Vem seis iluminadores. Olha só, gente. Sério. Essa paleta é linda. Eu acho a embalagem dela muito bonita. E os tons de iluminador são lindos. Eu já usei alguns. Eu gosto dessa paleta. Eu acho os iluminadores bonitos. E eu acho que vale a pena. Eu vou usar esse tom mais amareladinho. Esses iluminadores me lembram a paleta da Anastasia. Anastasia. Uma paleta caríssima. Eu vou deixar uma foto dela aí e o preço dela pra vocês verem. Eu não tenho essa paleta. Eu já vi outras meninas usando essa da Anastasia. E me lembra, assim, olhando, sabe? Não posso dar a minha opinião concreta porque eu nunca usei. Gente, sério. Olha esse iluminador. Maravilhoso. Nossa, eu tô aplicando demais aqui. Já tô empolgando. Vou aplicar aqui. Ele é muito brilhoso e muito pigmentado. Eu gosto. E sobre iluminador, tem um outro aqui que eu amo. Que, inclusive, eu acho que eu já até mostrei ele em outros vídeos. Eu levo ele muito em viagens. Que é esse aqui, ó. Glow Giorgio's Bronzer. Ah, ele até quebrou. Ele é um bronzer iluminador. Posso de vir com ele um pouco mais embaixo aqui, ó. Às vezes eu uso só ele, sim. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Assim, que dependendo, ele fica meio escuro. Mas eu sou apaixonada por ele. A durabilidade dele é ótima. Na viagem da Disney, eu levei só ele. E eu usava só ele lá. É tipo, o meu iluminador... Claro que eu usava aquela agulha fixadora da NYX que eu amo. Mas o meu iluminador durava muito. Então, acho que também conta, né? Acho que ele fez um bom trabalho. O último passo é o batom. Gente, eu tenho a... Nossa, parece que eu tô achando essa maquiagem do olho tão, assim... Tão fraquinha. Deixa eu só dar um toquezinho aqui. Vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura. Só pra dar uma profundidade um pouquinho maior aqui no côncavo, gente. Coisa leve. E agora sim, vamos pro batom. O único que eu tenho é esse aqui, ó. Mate Top Fix. Nossa, o cheiro dele é muito bom. Um cheiro de fruta. Docinho. Infância, lembra? Infância. Hum, gostei. Nossa, a cor é linda, gente. Essa é a cor 02. Eu acho que eu já usei ele alguma vez, mas eu não lembrava. Gente, sério, que cor linda. No vídeo tá mais rosado, mas pessoalmente tá um marrom. Marrom rosado. Gente, eu achei ele ótimo de aplicar. Achei que ele secou rápido, mas de uma forma que deu pra passar tranquilamente. E ele tem cara de que dura bem. Porque ele ficou bem sequinho e bem grudadinho, assim. E foi esse o resultado da maquiagem usando apenas Louis Ansi. Eu acho que pelos preços, né? Que são produtos bem acessíveis, bem em conta, né? Eu acho que vale a pena. Eu gostei. Nitidamente a maquiagem ficou com resultado legal. Deu um efeito legal. Claro que eu não vou entrar a fundo em questão de fórmula, né? Lógico que um produto mais em conta e um produto um pouco mais caro. Tem fórmulas diferentes. Por isso que o valor, o preço varia. A ideia desses vídeos aqui de maquiagem é mostrar a maquiagem. É mostrar o resultado que ficou na minha pele. Ah, sobre iluminador, eu tenho essa outra paleta aqui. Que é a Luminous. Ela é linda também, ó. E ela é menorzinha. Caso você tenha achado essa daqui muito grande pra colocar na necessaire. Gosto bastante também. Dá esse mesmo efeito aqui, bonitão, assim. Bem pabre. Então, assim. Eu gostei, gente. Esse quadro não é uma resenha. Não é algo pra falar, tipo, isso ou aquilo. E a ideia desse vídeo não é fazer com que você compre todos esses produtos de maquiagem. Mas é te mostrar eles. E fazer também com que você use melhor os seus produtos. O que você tem aí. Se você tiver algum desses. Se você tiver interesse em comprar. Porque achou acessível. Porque achou o resultado legal. Enfim. A ideia dos meus vídeos de maquiagem. É fazer com que você aproveite melhor os seus produtos. Com que você se sinta melhor fazendo uma maquiagem. Né? Se sinta bem enquanto você estiver se maquiando. Que é uma coisa que eu amo fazer também. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.